Bom amigos, parece que a caixa de Pandora foi aberta e Ed Boon anunciou grandes notícias sobre o sistema Cameo e até mesmo sobre a Estônia, mas o mais importante de tudo é que ele fez novas declarações sobre os possíveis personagens que vão aparecer e apesar de não ter citado nomes, ele confirmou todas as eras de Mortal Kombat e os personagens nessas eras, muitos vão aparecer no jogo, ele também falou sobre a relação entre Bi-Han e Scorpion e que vamos ter até mesmo personagens convidados como Cameos e possivelmente personagens de DLCs anteriores, especialmente DLCs de terror, podem retornar a Mortal Kombat. Hoje tem muitas notícias sobre MK1, então já se inscreva no canal e sem delongas... Para começar as notícias vamos dar uma olhada em alguns tweets que Ed Boon fez há um tempo atrás, onde um usuário pergunta se os personagens licenciados dos jogos anteriores vão ser adicionados no próximo lançamento e Ed responde que é uma ótima pergunta e ele sempre se perguntou se os fãs gostariam de ver os lutadores de DLC retornarem ao próximo jogo e isso é uma grande notícia para nós, porque Mortal Kombat teve uma ótima seleção de personagens licenciados. Me diga um jogo de luta onde você pode jogar com Freddy Krueger, Predador, Jason, Spawn ou Xenomorph. A lista é simplesmente incrível e se segurem nas cadeiras porque Ed Boon fez uma votação sobre quais DLCs os jogadores gostariam que retornasse e o pack de terror acabou ganhando e as opções que Ed Boon tinha colocado era simplesmente Jason, Fred, Leatherface e mais um novo. E é claro que esse post foi feito em 2022 em dezembro, mas mesmo assim isso nos mostra que a Netherrealm de fato está pensando nisso e as notícias posteriores vão provar isso definitivamente. porque o próprio Ed Boon diz que quer trazer personagens anteriores da franquia para cameos e também lançar personagens após o jogo lançar. E agora vamos ir diretamente à entrevista que Ed Boon recentemente fez com o site Venture Beat, que eu vou deixar na descrição, onde ele revela bem mais coisas sobre o jogo. Em uma das perguntas o entrevistador diz um dos meus principais medos era que nós só íamos ver o elenco principal do primeiro Mortal Kombat mas ver alguém como Kenshi é reconfortante. Nós vamos ver mais personagens além da trilogia original? E Ed Boon surpreendentemente responde que sim. Ele diz, nós vamos usar personagens que representam a era a era arcade e também a era de Deadly Alliance, Deception e Armageddon, também a era do 9, 10 e 11. Então definitivamente vai haver alguns personagens. você pode se surpreender com algumas aparições de personagens das eras 3D E isso confirma 100% meus amigos. Além da dúvida, personagens da era 3D estão mais que confirmados. A questão agora é simplesmente saber quais vão aparecer. Mas vão aparecer personagens de todas as eras. E Ed até dá uma ênfase bem maior na era 3D, o que é uma enorme notícia. E casa muito bem com o que Ed vem falando nas entrevistas anteriores que eu abordei aqui no canal. E também as previsões que o usuário Ankenny Carlos fez. E o próprio Ed Boon respondeu a ele, dizendo que ele acertou bastante. Sem contar que o próprio Ed Boon disse que alguns personagens de Mortal Kombat 4 vão aparecer. E na lista de Ankenny Carlos tinha Shinnok. As evidências estão se acumulando cada vez mais meus amigos. E só para deixar claro, eu não estou afirmando nada e nem fazendo clickbait ou vazando alguma coisa para vocês. E sim abordando coisas que já foram faladas pelo homem em pessoa. Quem me acompanha sabe que eu não gosto de falar sobre coisas não confirmadas. E nem mesmo de vazamentos não oficiais. Pode até ser o maior leaker da face da terra. Mas eu não vou falar a não ser que seja notícias de Ed Boon e a Netherrealm. Eu não trabalho com notícias falsas ou listas vazadas do nada, por mais verídicas que sejam. E quem faz isso, eu respeito totalmente. E eu até gosto de teorizar, mas quando se trata de notícias, somente informações da Netherrealm e Ed Boon. Certo? Meu objetivo é puramente informar você sobre as incríveis franquias dos jogos de luta. Mas enfim, o entrevistador pergunta se foi difícil balancear o fato de que existem jogadores que levam os jogos de luta super a sério, mas que também há pessoas mais casuais que também adoram Mortal Kombat. E a resposta de Ed Boon mostra por que Mortal Kombat é a franquia de luta mais vendida de todos os tempos. Ed diz que no jogo vai haver diversas coisas e vai ter o modo treino, como de costume, para eles tentarem novos combos. Mas ao mesmo tempo, eles deixam o jogo o mais acessível possível. E tem um motivo do porquê dos cameos serem tão fáceis de executar. Eles não querem que haja problema de tempo de execução nos botões. O que eles almejam é trazer mais estratégia e criatividade ao jogo, mostrando que eles abrem alas aos casuais, mas também aprofundam o poço que você tem que explorar para se tornar verdadeiramente bom. Por um lado, é muito parecido com Dragon Ball FighterZ. Você pode ganhar de alguém que é bem casual usando somente auto-combos. Mas assim que você começa a fazer combos manuais e estuda um pouco mais o jogo, não tem nem comparação. Você vai ganhar 99 vezes de 100. A Namco já sabia disso e Street Fighter está começando a pegar a manha agora em Street Fighter VI. O entrevistador perguntou se vai haver intros diferenciadas nessa versão do jogo. E pergunta se vai ser assim nesse jogo como nos outros. E Ed responde que tudo vai entrar dentro da template que eles usam. E algumas animações até podem mudar. Mas eles estão felizes com o formato atual. E o formato provavelmente é esses que vocês estão vendo na tela. Onde o personagem colide um com o outro, falando e trocando ideias até que eles partem para a batalha. Algo bem minimalista e direto ao ponto e eu pessoalmente gosto. Agora falando do quesito de história. Ed Boon entrou em detalhes sobre algumas coisas. Novamente ele está vazando, entre aspas, de pouco em pouco. O entrevistador perguntou o quão longe eles estavam planejando esse reboot. E se o fim de Mortal Kombat 11 levou justamente a isso. O final de Mortal Kombat 11 foi criado porque ele queria que o próximo jogo agisse como um reset. Ed responde surpreendentemente que não. Ele diz que eles realmente fizeram aquela cena com Liu Kang e o grande Kung Lao e estavam meio que dando dicas sobre um tipo de recomeço. Mas a ideia de fazer Liu Kang se tornar aquele acima de todos, por assim dizer, e criar um novo Big Bang para começar tudo de novo. E isso não tinha vindo até que eles tinham acabado com Mortal Kombat Aftermath. Ed diz que essa é uma das coisas que separa eles dos outros jogos de luta. O modo história. Um fato extremamente verídico. Podem falar o que quiser de Mortal Kombat e sua história. E também eu mesmo questiono as decisões no roteiro. Mas eu diria que Mortal Kombat e Tekken tem o modo história mais avançado e robusto do mercado. E isso é algo inegável. Street Fighter ainda está muito abaixo da média nesse quesito. Apesar de, é claro, ser um excelente jogo. E The King of Fighters ainda não desenvolveu um modelo certo para a história. Mas eu diria que em termos de planejamento de história, a SNK com certeza em alguns aspectos ganha. Porque se vocês forem olhar o site deles sobre os personagens, vocês vão ficar absurdamente impressionados com a quantidade de história que tem lá. Ed diz que um fato interessante é que Mortal Kombat 9 não foi o primeiro jogo que eles realmente se ligaram nesse quesito mais cinematográfico. Pois Mortal Kombat vs DC foi o primeiro a fazer isso. E bem, nós não falamos sobre Mortal Kombat vs DC aqui. E Ed continua dizendo que eles refinaram esse modo história até mesmo através dos jogos da franquia Injustice. E tiveram a oportunidade de refinar ainda mais nessa franquia. Ed realmente é um cara que sabe como o mercado funciona. E apesar de eles terem uma cena competitiva relativamente grande, porém não tão comparável a Tekken e Street Fighter, eles investem muito no maior tutorial do mundo dos jogos de luta. O modo história. E para colocar a cereja no bolo, em geral, os modos história dos novos Mortal Kombat são muito bons. Mas não me entenda errado, Mortal Kombat ainda assim tem uma grande presença no modo competitivo. Só não tanto quanto esses dois colossos. E para finalizar essa entrevista e passarmos para outra, o entrevistador diz que em Mortal Kombat 9, ele revolucionou o que a campanha de um jogo single player pode parecer no quesito de um jogo de luta com o modo história. E como isso vai evoluir em Mortal Kombat 1? Vai ser algo familiar? Ou vai ter muitos twists? Ou reviravoltas? Ed diz que definitivamente vai haver muitas reviravoltas. E o final vai ser insano. Ele diz, o formato que temos agora vai permitir muitos deles. Pois é uma apresentação muito mais sofisticada que antes. Mas nós certamente vamos contar uma história com uma apresentação muito mais cinematográfica e parecida com um filme. E também vamos ter outros modos de jogo que vamos anunciar posteriormente. Com essas falas, o hype vai lá em cima. Especialmente quando virmos a próxima entrevista. Falem o que quiser de Ed e da Netherrealm. Mas eles são revolucionários na área de como contar histórias nos jogos de luta. Os únicos que realmente chegam perto, é claro, é The King of Fighters. Mas esse ainda está um pouco confuso na maneira de contar uma história. E definitivamente, Tekken. Mas eu ainda quero que The King of Fighters deixe a história um pouco mais ampla e acessível para aqueles que não querem ler pesos e pesos de sites. E não me entendam mal. Eles fazerem isso é extremamente respeitável. Mas eles precisam modificar algumas coisas. E Tekken com certeza é um competidor mais direto. Mas ainda está chegando lá. A próxima entrevista é extremamente importante para entendermos as próximas reviravoltas que vão ter no jogo. A primeira reviravolta é que Ed Boon confirma pela centésima vez que Scorpion e Sub-Zero são irmãos. Mas o mais importante de tudo isso é que ele diz que nós podemos esperar muitas brigas e argumentos entre irmãos. Sem contar confrontos e muita competição entre os dois. E ainda diz que todos os irmãos discutem. Mas isso nos revela bastante coisas. E como vimos nas introduções anteriores, Bi-Han continua babaca e extremamente arrogante. Então isso pode causar muita treta durante a relação entre os irmãos. E outra informação extremamente relevante dessa entrevista vem de uma pergunta. Um dos entrevistadores pergunta se nós podemos esperar novos personagens originais para o sistema Cameo ou somente personagens clássicos. E meus amigos, Ed Boon abriu a caixa de Pandora. Ele diz que podemos esperar qualquer coisa. E diz que eles pretendem lançar mais personagens Cameo após o lançamento do jogo. Assim como eles vão fazer com alguns personagens que vão aparecer como 100% jogáveis. E eles estão muito ansiosos para explorar personagens convidados como Cameos. Então amigos, se Ed Boon e a Netherrealm estão pensando em trazer até personagens do passado como DLC. Porque sinceramente seria muito mais fácil de fazer. Porque como eu expliquei em vídeos anteriores, trazer personagens de outras franquias para a MK é um processo muito burocrático. Mas ainda assim existem possibilidades do predador Jason Leatherface. E até Freddy Krueger de retornar após essa fala onde Ed Boon abre a caixa de Pandora. E tudo é possível. Ed Boon provavelmente junto com a sua equipe está sondando essa possibilidade com a reação dos fãs. Ver se eles realmente gostariam de ver personagens anteriores voltando. Porque vamos ser sinceros. Ele já fez isso no passado ao perguntar qual pack nós gostaríamos mais de ver novamente. E o de terror foi o mais votado. As possibilidades são quase infinitas. E acredito que Ed Boon esteja dizendo que eles vão lançar outros personagens cameos após o lançamento. Porque primeiro eles vão testar as águas com o sistema e o sucesso dele entre os jogadores. E se isso for de acordo com os planos. Então eu não duvido que nós não só podemos ver personagens anteriores que apareceram na franquia. Como novos personagens licenciados que a própria equipe da Netherrealm tem vontade de trazer para o jogo. Porque Ed Boon diz que essa é a iniciativa para trazer personagens assim. Ver personagens anteriores nos gráficos atuais seria incrível. Nem que seja o sistema cameo não faz diferença. Porque se for cameo o personagem só faz um ataque ou uma ação e vai embora. E seria muito mais fácil trazer Jason, Predador, Leatherface, Spawn, personagens assim de volta. A caixa de Pandora foi aberta meus amigos. E Ed Boon preencheu nossas mentes com esperança. E possivelmente podemos ver muitas coisas novas. E se o jogo realmente tiver muito sucesso, que é o esperado. Então personagens novos e novas licenças, sem dúvidas, vão aparecer. Eu sonho muito com Ash aparecendo em Mortal Kombat 1. Quem sabe é uma possibilidade? Mas nesse momento eu estou somente especulando. Que personagens vocês gostariam que retornasse como cameo? Ou melhor ainda, como um personagem jogável? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Mas acredito que todos nós possamos concordar que Ed Boon dessa vez foi absurdo. Não acho? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo. E não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros. Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.